Fala galera do Baraka Games, aqui quem fala é o Baraka e hoje, galera, estamos aqui pra falar da nossa nova parceira Gamers Nation Shop Eu estou aqui pra divulgar pra você que a Gamers Nation Shop hoje está dando mouse totalmente grátis aí Pra quem for lá agora só vai pagar o frete, beleza? O mouse é um mouse mecânico aí, conta com 7 botões e 5.500 dpi Eu recomendo muito essa loja, muito confiável, então pode ir lá, o link vai ser o primeiro link na descrição Corre lá, pega o seu mouse grátis totalmente aí, ó, um dos melhores mouses games aí, mecânicos, beleza? Então aproveita e tamo junto Fala galera do Baraka Games, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, quem nos fala é o Barakinha E hoje estamos aqui para mais um vídeo falando sobre Battlegrounds Mobile, beleza? Hoje eu vos trago uma informação aqui sobre o Knaibis Out e nós vamos hoje tratar da nova atualização que vai vir dentro de poucos minutos, beleza? Então vou trazer esse vídeo aqui antecipado pra vocês, beleza? Então tá escrito aqui, galera, hoje, dia 7 de março, vai ser uma atualização aí O que vai ter na atualização? Nova arma, QBU-88, semi-automática, sniper e rifle Ou seja, vai ter um rifle novo aí, semi-automático, beleza? Que vai ser adicionado para o jogo, beleza? Atirar agachado vai aumentar a sua precisão Então se você atirar agachado aí, você vai ter uma precisão maior aí na sua mira, beleza? Novos conteúdos O modo noturno, galera, vai ter um modo aí agora de noite Então vai ter um mapa escuro, meio escuro mesmo Então você vai ter que jogar totalmente na escuridão, beleza? Isso vai ser muito, muito interessante Também pode ser muito divertido Porque é uma novidade, uma coisa diferente Eu gosto de quando trazem coisas novas assim para o game Porque não fica naquela mesmice, não fica aquela coisa enjoada, beleza? Aqui tá escrito Nas batalhas noturnas, os players vão ter a chance de achar uma tenda E um spawn para recursos e pontos de spawn Eu não entendi muito bem como isso vai funcionar Mas cada player vai ter uma tenda Essa tenda vai ter uma durabilidade, tá? E eu não sei por que que serve a tenda, tá, galera? Vamos esperar aí a atualização pra gente poder ver, beleza? Aqui vai ter melhoras na performance Vai ter melhoras no dano das armas Vai ser alterado a precisão de algumas armas Vai ter animação agora de parkour, parece Você vai poder pular janelas aí Fazer vários movimentos que antes você não poderia fazer, beleza? Vai ter otimização de veículos também Vai ser adicionado agora que no barco Podem entrar 5 pessoas ao invés de 4 Vai ser corrigido vários erros aqui Na velocidade e na performance da moto de duas rodas, tá, galera? Ela tava meio estranha, meio bugadinha mesmo Eu testei ela também Tava meio estranha, né? E vai ser otimizado também Vai ser otimizada a estabilidade dos carros sedã e do Dominator, tá, galera? Que ele também tava um pouco, um pouco, um pouco, um pouco estranho aí Na hora que você fosse fazer a sua diregibilidade no veículo, beleza, clan? Então, tomo together Vai ser adicionado nós nos veículos Ou seja, é tipo um nitro no veículo aí, ó Que seria um turbo, tá bom? Mas esse turbo pode acontecer de ele gastar muito combustível Tá escrito aqui, beleza? E o... O Dominator agora vai poder ser aberto ou trancado, tá? Então eu não entendi muito bem como isso funciona Eu acho que vai ser tipo uma capota, não sei, alguma coisa assim, beleza? E vai ter aqui também, ó, novas animações Criando a animação de pular janela Vão modificar também os drones, tá, galera? Velocidade, poder e poder de atividade também vão ser aumentadas O drone vai durar mais, vai poder voar mais também Porque antigamente a bateria dele acabava bem rápido aí Você acabava ficando na merda aí no meio da bagaça, né? Vai ser otimizado o ranking também, beleza? Então o ranking do jogo vai ser otimizado, tá bom? E agora quando você expectar as pessoas Você vai conseguir expectar o áudio Ou seja, eu acho que quando você estiver fazendo um campeonato aí e tudo mais Você vai conseguir ouvir o que o pessoal ali do time tá falando Isso é muito interessante também, é muito divertido Eu não sei se vai dar pra gente conversar com as pessoas que a gente tá expectando Ou somente ouvir as pessoas que a gente tá expectando Mas tá bom Vai ser adicionado um novo item de presente aí para o espectador Né? Que seria emergency kit, post, wrap tag, helicópter Eu não sei o que que significa Mas quando você expectar o cara Você vai poder dar alguns presentes para ele Aí pode significar, eu não sei, itens, talvez, não sei Vamos descobrir quando a gente poder pegar, tá? E aqui também tem personalização do HUD e tudo mais Dos amigos e otimização do chat também Vai ser melhorado o hack detection, tá? E vai ter aí, ó O evento de primavera Primavera ou é verão? Não sei O Spring Festival Battle vai ser Não vai ficar mais disponível, vai ser retirado, tá? E o Training Ground vai ter novas filters Novas coisas para você fazer Então aí no Training Ground vai ter mais coisas para você fazer, tá bom? Então fiquem ligados aí Fiquem ligados aí que vai ter muita coisinha legal aí, tá bom? E vai ser melhorar a performance também Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera Foi um vídeo rápido falando para vocês aqui um pouco sobre a atualização aí do jogo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o seu like Não esquece de ver o canal para mais vídeos como esse Eu vou ficando com o vídeo por aqui Um abraço Tchau Tchau